Direto com reportagem ao vivo, porque a Polícia Civil investiga a morte de uma criança de seis anos com suspeita de envenenamento. Conselho Tutelar de Panaltina de Goiás, onde vivia o menino, está acompanhando o caso. O resumo aqui na abertura com o Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite pra você. Oi, Porta Nova. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Agora, uma história cercada de muito mistério, uma história onde a família diz que os vizinhos envenenaram as crianças e os vizinhos dizem que a família estava maltratando todas essas crianças. No total, são sete crianças que moravam em uma mesma casa, Porta Nova. E a gente passou durante todo o dia aqui na cidade de Planaltina de Goiás, buscando informações, tentando entender tudo que está acontecendo aqui na cidade, que tem um pouco mais de noventa mil habitantes, que fica a cerca de sessenta quilômetros de Brasília. Então, é uma cidade interiorana. Os populares, eles dizem que realmente passavam ali na porta da casa, as crianças estavam sendo maltratadas, mas a família diz que os vizinhos que envenenaram essas crianças. Então, no total, são sete crianças. Descobrimos que João Batista, de seis anos, morreu há cerca de um mês e o motivo dessa morte ainda é um mistério para a família e também para a polícia. Há suspeita, sim, de envenenamento. E na última segunda-feira, o Carlos Abraão, de apenas seis anos de idade, foi encaminhado ao hospital de Sobradinho, em estado grave. A mãe diz que ele estava ali no quintal da casa, brincando com os primos normalmente, quando, de repente, entrou em casa e disse, olha, eu estou sentindo dores na cabeça, no peito e também nas pernas. Logo em seguida, então, o Carlos Abraão foi encaminhado ao hospital de Sobradinho e, na segunda-feira, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Então, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Porta Nova. Tá certo. Obrigado, Manuel. Olha só, gente, o Manuel agora vai continuar apurando. Ainda nessa edição, a gente volta com todos os detalhes da investigação policial, da condição de saúde das crianças e também do acompanhamento do Conselho Tutelar. Ainda nessa edição. Obrigado, Manuel.